Novamente Brasalto Concessionária da Ford aqui no bairro Horto Antiga Bastante tempo tem as concessionárias da Ford Vamos dar uma passada Nessa avenida Castelo Branco Se eu não me engano É Castelo Branco mesmo A direita aí As margens aí A direita aí que passa É BR381 Esse aí é o tal do Centro Comercial aí do Horto aí que eles falam Nessa rotatória aí Que aí pega A reta aí agora Que vai Sentido Bom Retiro né Chega lá na Avenida Fernando Noronha Onde fica o Hospital Márcio Cunha né Unidade 2 Aí é BR381 381 aí A esquerda Sentido Valadares A direita Sentido BH e Feliciano Essa entra a areia da rotatória Pra ir pro sentido Shopping Quem sai do outro De embaixo Quem sai do Bom Retiro Pra ir Pro Shopping Embaixo aí Essa rotatória Passando por caminhão e carro ali Pra Malanari E aí Nós estamos chegando aí Já no bairro areal Tem essa escola aí Ó A direita aí Se eu não me engano É Padre Cícero Alguma coisa assim A direita aí É o bairro areal Bairro pequeno né Bairro Bom Escola aí Estamos chegando aí ó Em cima ali É o bairro Bela Vista E Aí agora É o bairro Bom Retiro E a esquerda ali Os Minas Como Jabaquara Saio Bras E por aí vai